Aí eu já queria mesmo, né, trocar, eu ia pagar. Aí eu falei, quer saber, eu vou aceitar. Aí eu peguei e aceitei. Ela retirou os que eu já tinha e fez outro. Com o mais branco. Já, eu não me adaptei. Chiga não, é? Não, né? Chiga não, é. Essa aí é lá. É um rádio AM, né, ué? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Alô, câmbio? Ué, que lábua de mala. Meu Deus. Olha, a outra disse, é o Siqueira que tá ao vivo. Ué, ué, olha lá de sonho, ué, ué, ué. A outra vindo de sinal, ué, ué, ué. Alô, naturalmente. Siqueira! Ué, a outra deu uma carreira aqui, ué. Oi, Siqueira! Tudo bem? Eu estarei durante o ano. Eu estarei muito! Lindas, lindas. A outra tava cagando, ué, do boleiro, ué. A gente te ama! É, é, é. Eu venho nesse momento muito, cara. Nós somos mais fãs. Obrigado, minha filha. Deixa o programa terminar que você vai mudar a opinião. Oi, deixa eu tirar com vocês. Quem é que fez a parceria aí com a América, que trocou pro peito, pro bunda? Quem foi? Quem fez a América, que trocou pro peito, pro bunda, quem foi? Foi eu, nós. Como é a parceria? Como é a parceria? Como é que funciona? Como é que funciona a parceria? É um sorriso. A parceria é a blogueira, é a blogueira, Siqueira. É no arroba que a gente paga, entendeu, Siqueira? No arroba, né? Tô ligado. Isso! Eita, quantas parcelas, né? Ó, arroba. Ó, e as bichinhas, tava tudo no banheiro. Ê, bichinha. A gente tá bonita, Siqueira, Siqueira. A gente tá bonita. A gente tá bonita. Lindas, lindas. Eu só tô sabendo que tem gente que não tá tomando banho. Te amo, Siqueira. E tem que ter uma, tá bom. E tem que ter um patrocínio de médico também pra montar a gente. Ela quer o quê? Um patrocínio? Eu tô atrás, bichinha. Ô, minha filha, tava achando que isso aqui é a porta da esperança? Ela quer peito. É, e Siqueira. A gente quer peito. Ela quer o peito igual o meu. Porque você não desídeo. Tem tanto aí, não é, filha, né? Não, eu quero um patrocínio de médico mesmo. Ei, tô sabendo que tem duas moças aí que não estão tomando banho. Duas. Sou eu. Minha filha. Por quê? É ela e é ela. Ei, mas elas estão cheirosas. Mas a gente não tá com a Cecília, não. A gente tá cheirosa. É castigo, é? Sem tomar banho. É... Quatro dias. Então, é. E como é que faz, assim, pra manter... O arroba, né? Como é que você sabe pra manter ele, né? Ele um dia, assim, e tal? Leite sumidencido e leite de rosas com algodãozinho. Pra as bonecas. Deve ser um cheiro tão misturado, tão eré. Ué, leite de roça com caldo de... Vamos lá, dono, gente. Ei. Tá bom. Tá bom. Um beijo grande. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tá bom. Ué, vai acabar com o programa, hein? Oi? Tem outra? Vai, vai. Tchau. Beijo. Beijo. Oi? Toalha, pode. Oi, toalha. Se prepara, hein, toalha. Vocês querem toalha podre aí no meio de vocês? Tá bom, ele já foi de alcance, demais. Mas não é interrompido. Quem, ué? Tá bom. Nath? Cara, eu preciso me recompor, porque eu já ri demais aqui nessa interação. Não tem que acontecer, gente. Mas com quem, tá, né? Melhor interação da vida, olha. Ô, meu Jesus. E não faz, né? A gente se diverte. Mas o programa tá divertido, não tá?